Hoje eu vou apresentar para vocês o Famicom AV, o segundo modelo do Famicom 8-bit. Esse segundo modelo é mais caro que o original por ter saídas AV em vez das tradicionais RF. E também é um tiquinho mais difícil de achar aqui no Japão. Hoje eu vou dizer as diferenças entre os dois modelos. Também vou falar do Top Loader, a versão ocidental desse console. Vou falar também dos joysticks desse aparelho. E por fim, fazer uma comparação do que tem de melhor entre os dois Famicoms. Então, vamos lá. O Famicom foi lançado aqui no Japão no dia 15 de julho de 1983. Chamado de modelo HVC-001. Aqui ó, HVC-001. HVC é abreviatura para Home Video Computer. No ocidente teve outro nome, NES ou NES. Que significa Nintendo Entertainment System. E o Nintendinho, como chamamos, deu as caras nos Estados Unidos no dia 18 de outubro de 1985. Aquele console icônico foi batizado de NES-001. A principal diferença entre o modelo japonês e o ocidental, sem dúvida, é o modo que o cartucho é colocado. Aliás, o NES tem um modo singular de colocar as fitas, não é mesmo? Que o torna único até hoje. Já o Famicom coloca os cartuchos bem similares aos modelos que utilizaram até a 5ª geração de videogames. Que é a última geração que usou cartuchos. Outra diferença bem marcante é os modelos das fitas de NES e Famicom. As fitas de NES são bem maiores. Podendo ter artes mais vistosas. Já as fitinhas de NES são menores. E são vastamente coloridas. Poucas fitas de NES saem do tradicional cinza. Mas claro que tinha cartuchos de outras cores. A mais famosa talvez seja o Legend of Zelda, que era dourada. Mas a grande maioria era cinza mesmo. Também há uma diferença bem perceptível. As fitas de NES tinham 72 pinos. E as fitas de Famicom 60 pinos. Essas diferenças tornavam os jogos incompatíveis entre os consoles. Isso eu estou dizendo nativamente, sem nenhum adaptador. Já o console que falaremos hoje é esse. O Famicom AV. Que foi batizado de HVC-101. Aqui ó, HVC-101. Ele foi lançado no dia 1º de dezembro de 1993. Portanto, Super Famicom e Super Nintendo já era uma realidade bem consolidada. Mas então, qual era a finalidade de ser lançado esse console? Exatamente melhorar a qualidade de saída de áudio e vídeo pelo cabo AV. Já que o primeiro modelo só tinha saída RF. Para vocês que não viveram a época, o RF era encaixado na parte de trás da TV. Na antena. E era esse aparelhinho aqui ó. E o videogame, através desse aparelho, entrava numa frequência de algum canal da TV. No caso do Famicom, é o canal 1 ou 2. Aqui ó, canal 1 ou 2. Você selecionava por aqui ó. A versão americana desse console ficou conhecida como Top Loader. E curiosamente, teve seu lançamento antecipado em relação ao Japão. Mais precisamente, um mês e meio antes. No dia 15 de outubro de 1993. Mas logo de cara, é possível ver uma diferença. O modelo japonês, logo abaixo do botão Power. Tem dois Fs característicos. Que significam Famicom Family. E ao lado, escrito Family Computer. No modelo americano, está escrito no mesmo local. Nintendo Entertainment System. Agora, vamos comparar o Famicom original com o Famicom AV. Olhando assim, lado a lado. O modelo AV parece menor. A parte que encaixa as fitas. Tem duas portinhas retráteis. Dá pra vocês verem aqui. Já o modelo original, tem uma tampinha. Que você tem que levantar pra encaixar as fitas. No modelo AV, é um pouquinho mais difícil de encaixar o cartucho. No modelo original, é bem mais simples. O botão de EJET, só está presente no modelo original. No modelo AV, você tem que dar uma forçadinha. Pra tirar o cartucho. Os botões Power e Reset, estão presentes nos dois modelos. Na parte de trás, o Famicom original, tem a entrada RF. O seletor de canal. O seletor de TV. Ou videogame. E a saída da fonte. Já o modelo AV, é mais simples. Tendo só a saída componente. E a saída da fonte. O Famicom original, tem controles embutidos. E o controle 2, tem um microfone embutido. Que detecta a voz. Para alguns poucos jogos. O joystick é clássico. Formato retangular. Dois botões de ação. Select Start. E o D-pad. Já no Famicom AV. A entrada dos controles, é a mesma de 7 pinos. Do NES 8-bits. O joystick se parece bastante, com o Dog Bonny do Super Nintendo. Olha só. Colocando um do lado do outro. Ah, a funcionalidade do microfone, não tem nesses controles. Mas é possível simular essa função, apertando Select, e para baixo no controle 2. Os dois modelos, possuem uma entrada auxiliar. Que serve para colocar controles arcade, como esse. Ou acessórios, como o Turbo File. O primeiro memory card da história. Vou encaixar eles aqui. Esse acessório, merece um vídeo próprio. Para finalizar, o Famicom AV, tem a base reta. Diferente do Top Loader, que tem a base mais côncava. Isso foi feito, exatamente, para o Famicom AV, ser totalmente compatível com o Disk System. E por sorte, eu tenho aqui, dois Disks Systems. Que dá para mostrar, como é que fica bonito, os dois encaixados no aparelho. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você já conhecia o Famicom AV? E o que achou dele? Me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Mais uma vez, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho